Oi pessoal, bom dia! Todo mundo bem? Na paz? Pessoal aqui na roça é serviço todo dia, viu? É arrumando uma coisa, estraga outra, mas é assim mesmo, né? Se fosse para arrumar e ficar prontinho a vida inteira seria ótimo, né? Mas tem que estar fazendo manutenção mesmo, é tudo, né gente? E hoje eu vou estar arrumando uma cancela aqui, mostrando para vocês. Essa cancela aqui, gente, que eu vou mostrar para vocês, ela deve ter mais ou menos aí uns 35 a 40 anos. Ela era do... foi um... Seu Joaquim, que morou aqui 30 anos, depois ele vendeu para o outro rapaz e do outro rapaz a gente comprou. Então, para vocês verem, ele morou 30 anos aqui. E aí ele fez essa cancela, gente, tudo manual, assim, sabe? Não tinha barra roscar, barra rosquear, não, tudo manual. Eu vou mostrar para vocês. Olha só, gente, a cancela é essa aqui, ó. Ela está um pouco baixa, quando você abre, então ela está vindo só até aqui, ó. Então ela está atrapalhando, o gado não passa direito, está vendo? Ela vem só até aqui. E eu quero que ela vá mais para lá um pouco, tá? E ela está com travessão aqui também estragado. Vocês podem ver aqui, eu vou trocar. E como eu estava falando para vocês, uma cancela muito antiga. Vocês estão vendo aqui, ó, como é que é a fechadura dela? Feita manual, está vendo? De madeira. Hoje não, hoje a gente usa aquelas de ferro, né? Vocês estão vendo aqui? Ela encaixa certinho, gente, ó. Tudo certinho. Tudo feito manual. Vocês estão vendo aqui, ó, aqui a taba. Está vendo essa taba aqui? Ela pega de lá para cá. Ela não, ela é feita, ó, faz um buraquinho e é colocado um pinozinho de madeira aqui para segurar, está vendo? Tudo de madeira, tudo de madeira mesmo. Trem muito bem feito, viu? Esse travessão aqui que tem um parafuso, mas eu acho que já foi colocado depois, está vendo? Depois que colocaram esses parafusos e porco aqui. Mas é muito antigo. Aí eu coloquei essa dobradiça, só que essa dobradiça, ela não está, ela é muito fraca, gente. Não está conseguindo, ela está, vê que ela baixou um pouco. Então eu vou trocar e colocar aquelas quadradas e vou suspender ela mais um pouquinho para ela ficar no lugar certinho. E eu vou fazer isso agora, tá? E vou estar mostrando para vocês. E eu vou mostrar aqui também para vocês outro problema que aconteceu que eu vou ter que consertar porque não pode ficar assim. eu fiz essa praça de alimentação aqui para o gado. E o gado, gente, como vocês sabem, o gado é um bicho muito... tem muita força, né? Onde ele encosta, então não é aconselhável fazer essas vigas de cimento. que vocês estão vendo que eu fiz aqui, ó. Eu levantei aqui, tá vendo que eu fiz a viga. Então, e a coluna, todo de cimento, ó, com ferro dentro, mas o bicho bate, é muito pesado. Eles metem a cabeça um no outro aqui, comendo sal, e o bicho bate, e é muita força, e acaba quebrando. Então, não, é... Foi um erro que eu fiz. É assim mesmo, gente. A gente vai aprendendo com os erros. No início, eu errei muita coisa, né? Como eu mostrei aqui para vocês no curral, o embarcador ficou do lugar... Não ficou certo. Agora eu mudei. Mudei ele para cá. Falta fazer só a base ali, né? Para embarcar. E eu ainda estou decidindo se eu vou fazer de tijolo ou vou fazer tudo em concreto. Não sei ainda como é que eu vou fazer, mas estou pensando ainda. Então, gente, olha o que aconteceu. O gado bateu aqui nessa viga. Está vendo aqui? Ela rachou aqui, ó. Está vendo? E ficou muito perigoso. Aí, ontem, eu percebi. Ontem, domingo, eu percebi, mas não mostrei para vocês. Mas eu fiz isso aqui ontem, ó. Eu quebrei... Eu coloquei um banco aqui de madeira, está vendo? Do lado da viga de concreto. E coloquei duas tabas. Está vendo aqui, ó? Coloquei uma taba de um lado e do outro. E coloquei aqui ela passando lá para cima, está vendo? Coloquei duas barras aqui, ó. Com o porco e a arruel. Uma aqui e outra mais em cima. Então, eu travei essa parte para não correr risco do gado bater e essa casa cair, né, gente? Porque a que está segurando aqui no meio é essa viga. Está vendo? Está vendo? A vigota é feita a emenda ali. É uma mais clara do trabalho das folhas. Então, se isso aqui cair, essa casa aqui cair, cair por cima do gado aqui. Meu Deus! Isso é uma tragédia. Vamos até matar o gado mesmo. Matar, machucar. Mas, graças a Deus que eu vi ontem, já fiz essa gambiarra aqui e vou estudar. Não é uma gambiarra, mas uma gambiarra bem feita, gente. Não é mal feita, não. Agora, eu vou furar lá em cima. Está vendo? Eu furei a madeira. Aí, eu vou furar com a furadeira e vou pôr outra barra. É atravessando o concreto e a taba lá em cima. Para ela não cair mesmo. Mas, vai ficar bom. Aí, depois eu vou estudar o que eu vou fazer com essa casinha. Se eu vou deixar ela aqui ou eu vou fazer... Vou fazer as duas partes aqui de madeira, né? E eliminar essa parte aqui. Deixar ela... Eu ainda não sei bem o que eu vou fazer, né? Mas, se eu vou resolver, eu vou. Mas, graças a Deus, eu vi ontem e já coloquei isso aqui. Agora, não cai, gente. Aqui, não cai mais porque está travado. O gado pode bater. Aqui, está enfincado aqui para dentro mais de quase um metro para dentro. Então, ela vai segurar. E agora, eu vou pegar a furadeira e vou furar lá em cima, tá? E eu estou mostrando para vocês aqui, gente, os problemas que acontecem no dia a dia de quem mora na roça, gente. Morar na roça não é fácil. É complicadinho. Todo dia tem serviço. Todo dia tem uma coisa para fazer. Mas, isso é gratificante. Para quem gosta, é muito gratificante. E eu vou mostrar para vocês ali. Eu vou tirar a cancela. Vou tirar aquelas dobradiças. Vou colocar outras. e a manutenção dessa cancela. Está vendo aqui? eu vou tirar elas agora. E depois eu vou estar mostrando para vocês certinho. Vou furar com o motor. Está vendo que ela está pegando lá no pé lá, gente? Eu tenho que subir ela ainda uns... mais ou menos uns 10 centímetros. Eu vou subir ela. de 8 a 10 centímetros. Vou subir para ela não ficar batendo no chão, tá? Vou estar mostrando tudo para vocês. E aí A gente vai usar as a camisa. E aí Eu vou colocar as camisa. Tchau. 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 Pessoal, eu estou aqui suado, mas terminei aqui, concluí o serviço. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Como é que ficou a cancela. Olha só. Olha só, pessoal, como é que ficou a cancela. Coloquei as duas dobradinhas ali agora, mais reforçada. Coloquei as duas travas de um lado e do outro aqui, que ela estava tudo estragada. Eu troquei, coloquei nova, tá vendo? E aqui você abria, ela vinha tanto para cá como saía para fora, tá vendo? Saía para fora. Aí o que é que eu fiz? Coloquei os batentes, que é esses ferrinhos aqui, gente, tá vendo? Coloquei os batentes, fiz um buraco aqui, tá vendo? Aqui é para encaixar a fechadura aqui de madeira que ele fez, para mim não perder essa travinha aqui. Tá vendo? Olha só. Ficou beleza, gente. Cancela. Aguenta mais uns três meses, tranquilo. Aguenta mais, gente. Estou brincando. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou aí, dê o seu joinha, curta, compartilhe nas suas redes sociais. E fiquem todos na paz de Cristo, tá? Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém?